Vamos de mais um sucesso apaixonando! Senti a força do peito Meu corpo perver As mãos ficarem frias O peito ceder Senti o amor dentro de mim Vem uma noite ficar pra sempre Tornar-se eterna na minha mente Vem o amor entrar em mim Então desci o coração Vesti um corpo de amor O que eu senti foi sem igual Foi o começo de um louco amor Inesquecível o amor que eu me vi Inesquecível o prazer que eu senti Longo beijo que nunca esqueci Infinito desejo que senti Impossível dizer o que senti Infinito me cobra sempre em mim Senti na força do beijo Meu corpo perver As mãos ficarem frias O peito ceder Senti o amor dentro de mim E uma noite feita E uma noite feita Fica pra sempre Tornar-se eterna na minha mente Tornar-se eterna na minha mente Itronar-se eterna na minha mente Música Que louco amor Ao mesmo desejo música De bola esplêndida O amor que eu te dei E também foi sem mal O amor que eu ganhei Dizemos de uma noite um momento eterno Quem tá feliz canta Para sempre Que é inesquecível Foi inesquecível Prazer que senti Louco beijo Que eu nunca esqueci Infinito Desejo que senti Impossível Dizer o que senti Impossível Impossível esquecer Louco beijo Que eu nunca esqueci Infinito Me cobra sempre em mim Pra sempre em mim Obrigado Obrigado E Música Obrigado.